O microempreendedor e o pequeno empresário que precisam de recursos para superar as dificuldades financeiras e manter as atividades podem contar com o programa Desenrola Pequenos Negócios. O volume financeiro negociado ao longo de junho teve um aumento expressivo. Nos últimos dias do mês, o total renegociado chegou a 2 bilhões 480 milhões de reais. Isso representa quase 70 mil contratos renegociados e mais de 42 mil clientes beneficiados. O estado que mais renegociou dívidas foi São Paulo, seguido do Rio de Janeiro. O balanço foi divulgado pelo Ministério do Empreendedorismo, Micro e Pequenas Empresas. E para discutir esse cenário, a gente faz conexão com o presidente do SEBRAE, Décio Lima. Décio, boa tarde. É um prazer receber o senhor aqui no Conexão Record News. Qual a importância de um programa como o Desenrola, principalmente para os pequenos empreendedores no nosso país? Jonathan, primeiro, é uma alegria enorme poder interagir com você e, sobretudo, com essa grande audiência que acompanha permanentemente as notícias produzidas pela Record News em todos os espaços. É importante, Jonathan, a gente entender como é que funciona a economia. O mundo tem uma divisão lógica do ponto de vista do tamanho da economia, daquilo que a gente acompanha, do PIB, daquilo que a gente permanentemente observa no protagonismo econômico no mundo e no Brasil. Para que a gente possa entender, é preciso ter clareza do que significa, sobretudo, o financiamento das coisas, da vida, de todos os seres humanos no planeta. Hoje, dois terços da economia do mundo são processos de financiamento. Se nós fecharmos o Brasil hoje, o Brasil caminha na mesma isonomia, nós vamos ter um país apenas de um terço do tamanho da nossa economia. Dois terços são justamente processos que se financiam, como o da casa que as pessoas compram, do carro. No caso, principalmente do setor que nós representamos, o SEBRAE, o micro e o pequeno empreendedor, os processos das suas pequenas economias, grande parte, os estoques e todos esses protagonismos espalhados pelo Brasil, fazem parte de um processo onde há financiamentos. Qual é o problema nisso tudo que nós temos num retrato da economia brasileira? É que mais de 80% dos micros e pequenos empreendedores não têm acesso ao crédito. E aqueles que acessam ao crédito hoje representam 6,5 milhões de CNPJs que passaram a ter processos de inadimplência em razão das dificuldades do protagonismo da sua própria economia. E isso é expressivo, Jonathan. Por quê? Porque no Brasil, 95% das empresas, dos CNPJs, são micros e pequenas empresas. Nesse público do super simples, quando o presidente Lula estabeleceu esse marco protetivo da pequena economia, e uma outra parte também no segundo governo do presidente Lula, quando ele instituiu o MEI. Esse público, ao mesmo tempo, não conseguiu ao longo dessa trajetória, embora é o grande impulsionador da economia brasileira, são aqueles que expressam 55% dos empregos formais hoje no Brasil, são aqueles que no ano passado, com a recuperação econômica que o presidente Lula e Geraldo Alquimim deram ao nosso país, quando nós tivemos uma continha de 1 milhão 480 mil novos empregos, 80% desses empregos são originários da micro e pequena empresa. E, ao mesmo tempo, mais de 80% desse setor não acessa ao crédito. Por que não acessa ao crédito, João? Porque, quando se entra na porta de um banco, a primeira coisa que pede é o aval, a primeira coisa que se pede é a garantia. E, justamente, os pequenos são aqueles que não têm condições de oferecer garantia para aquele tipo de modalidade de crédito, e, consequentemente, não entram no mundo do processo de crescimento econômico, que são os financiamentos que ficam, na verdade, disponibilizados para as grandes cadeias produtivas no nosso país. Então, agora, com o lançamento do programa Acredita, lançado pelo presidente da República e pelo vice-presidente Geraldo Alquimim, envolvendo o Ministério da Fazenda e, também, ali, a presença nossa do SEBRAE, nós estamos modificando essa realidade de forma consistente. E, junto com isso, o desenrola para, justamente, dar condições para esse público, que são, na verdade, aqueles brasileiros e brasileiras que acordam de manhã e impulsionam a economia em todo o seu aspecto, seja nos serviços, no comércio, na indústria de transformação, possam ingressar nesse mundo das políticas de parcelamento e de crédito a fim de que eles tenham uma proteção, inclusive, a partir do momento que nós estamos oferecendo a garantia, o fundo garantidor. Ô, Jonathan, só um numerozinho para se ter uma ideia, para que aqueles que estão nos acompanhando possam nos entender. O SEBRAE, no ano passado, e, consequentemente, de forma recorrente, ao longo de 30 anos, tem produzido uma carteira de crédito que tem alcançado em torno de um bilhão de reais por ano. O que nós estamos, agora, oferecendo dentro do programa Acredita? Só a nossa parte, são 30 bilhões de reais, com um fundo garantidor, ou seja, com aquilo que escancara a porta dos bancos, que antes fechada para os micros e pequenos negócios. E nós sabemos que, quando a gente dá a garantia, há também uma queda dos juros de forma natural, porque diminui o risco da inadimplência daqueles que vão acessar ao crédito. Então, é um momento muito especial, é um momento histórico para a economia brasileira. O presidente Lula trouxe o programa Acredita, justamente, com essa visão de inserir os pequenos no mundo do financiamento, para que eles possam ter longevidade, para que eles possam ter escala, fazer os seus negócios crescerem ainda mais e oferecerem aquilo que eles sempre têm oferecido, uma efetiva distribuição de renda, de riqueza e com a geração de uma empregabilidade que, hoje, já representa um 55% dos empregos formais no nosso país, Jonathan. Dessio, ainda que muito já tenha se falado sobre o desenrola pequenos negócios, isso, por si só, justifica esse montante de mais de 2 bilhões de contratos renegociados, nós temos ainda uma parcela da população de empreendedores que não sabem o que é o programa e como ter acesso ao programa, né? Por que você explicasse isso um pouco para quem está nos assistindo agora? Inclusive, porque tem prazo, né? A pessoa precisa se antecipar para conseguir aproveitar todos os benefícios. É, por isso, a minha presença aqui também é importante. Por isso, eu quero aqui destacar esse papel fundamental que a Record News está fazendo, de poder nos trazer aqui e nos dar condições, porque esse agora é o grande desafio. não só para o desenrola, como para nós mostrar para o pequeno empreendedor, para o povo brasileiro, onde é que ele vai acessar esse crédito. Primeiro, Jonathan, é importante dizer que todo esse processo eu orientaria procurar o SEBRAE, a porta do SEBRAE. Nós estamos nos 27 estados, nós alcançamos mais de 3 mil municípios em todo o território brasileiro. e podem ter um atendimento presencial. Além disso, nós temos o programa que é muito conhecido, chamado Cidade Empreendedora. Na grande maioria das prefeituras, o SEBRAE está ali dentro, para orientar o desenrola e também para orientar o crédito. Mas, naturalmente, a pessoa pode procurar onde ele pegou o crédito. Se foi numa cooperativa de crédito, se foi num banco público ou privado, lá estará disponível para ele já essa política do desenrola, para ele resolver esse passado que lhe trouxe e não lhe permite estar regularizado no mercado brasileiro. Para isso, também, na política de crédito. A política de crédito está disponibilizada com sinergia em praticamente todo o sistema financeiro, nos sistemas das cooperativas de crédito, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. O BNDES também está abrindo os bancos privados nesse momento, os bancos digitais e, sobretudo, as portas que têm sido as portas do sonho e da esperança do povo brasileiro, que são aquelas que o SEBRAE hoje disponibiliza para abraçar o micro e pequeno empreendedor e resolver o seu problema, tanto no que diz respeito ao desenrola, como naquilo que é obter um crédito novo para ele ampliar o seu negócio. É importante também dizer, Jonathan, que o nosso crédito e a nossa forma de crédito ela é feita com a responsabilidade, com a assistência do SEBRAE. Hoje, nós estamos preparados para atender um público de um milhão de empreendedores em qualquer espaço, seja inclusive também através da tecnologia, através dos processos que nós temos atendido com plataformas e a inteligência artificial para resolver e garantir também que aquele que vai acessar um novo crédito ele tenha segurança, que é isso que o SEBRAE tem na sua riqueza, no seu protagonismo, que é justamente fazer com que ele desenvolva um crédito assistido, seguro, para fazer escala, para ter longevidade e para que ele tenha segurança quando, sobretudo, pegar um novo crédito para ampliar o seu pequeno negócio. Desce, eu peço que o senhor continue com a gente, até para analisar essa próxima notícia que eu vou trazer agora, porque mais de 2 mil gestores públicos participam de um evento que começou ontem e segue até amanhã em Brasília. O Transformar Juntos é realizado pelo SEBRAE e estimula o desenvolvimento econômico e social dos municípios. Ao longo dos três dias de evento serão desenvolvidas mais de 50 atividades. Entre os tópicos que serão abordados estão temas como compras públicas de micro e pequenas empresas e a simplificação do ambiente de negócios. Eu achei muito interessante quando a gente começa a se aprofundar sobre o tema, porque em 2023, dados do governo federal mostram que as vendas dos pequenos negócios para o setor público alcançaram o valor de 42 bilhões de reais. É um número expressivo, com certeza, mas que poderia ser ainda maior se a gente conseguisse juntar cada vez mais empreendedores do poder público. Como é que o empreendedor que está assistindo a gente agora, o dono da oficina mecânica, o dono da loja de material de construção, da papelaria, pode, por exemplo, vender e oferecer os seus serviços para a prefeitura, para a Câmara Municipal? A gente sabe que ainda é bastante burocrático, mas é um cenário possível e bastante lucrativo, não é, Lécio? Olha, com certeza, Jonathan. Primeiro que esse evento ainda está acontecendo aqui em Brasília, onde nós fizemos a abertura, com a presença do presidente em exercício, Geraldo Alquimim, com a presença do ministro Marinho, do trabalho, com o ministro do turismo, que é um segmento que hoje está crescendo extraordinariamente no nosso país, o Celso Sabino, um setor que oferece também uma economia para os pequenos negócios. 90% da produção turística no Brasil são dos pequenos empreendedores, com a presença do Ministério da Micro e Pequena Empresa, que estavam ali bem representados, e com vários painéis, interagindo também com órgãos intermitentes, como os tribunais de contas, o Ministério Público, num evento que reuniu caravanas de todos os estados brasileiros. Os 27 estados estavam ali presentes, vários prefeitos. Nós hoje temos uma dimensão do alcance do transformar juntos em 2.400 municípios brasileiros interagindo com as prefeituras. Isso é importante. Por quê, Jonathan? Porque a economia, ela está justamente no município. A produção, a pequena indústria da transformação, a agricultura familiar, o processo produtivo se encontra no município. E um dos grandes compradores sempre é o poder público. Para você ter uma ideia, hoje, no modelo republicano, as prefeituras já conseguem interagir nas compras públicas com a pequena economia em torno de 25%. E qual é o obstáculo que nós temos? Nós temos que facilitar a presença do pequeno empreendedor, daquele que produz, do ponto de vista de não estabelecer regras protocolares como processos de licitações para colocar um gigante disputando com o pequeno, cujo resultado nós já sabemos qual é. Quando a gente facilita a possibilidade do pequeno levar o seu produto, com a qualidade que nós temos certeza que hoje é produzido pela micro e pequena empresa brasileira no alcance do seu município, nós estamos aquecendo a economia local, nós estamos incentivando o processo econômico local e nós, com isso, estamos privilegiando a própria população que está ali desde o amanhecer tentando produzir o seu próprio negócio. Então, o Transformar Juntos é um programa marcado por resultados fantásticos que têm tido processos de facilitação para acessar a pequena economia nas compras públicas. O governo federal, o governo do presidente Lula e Geraldo Alckmin, nesse período, olha só o número que eu vou dar, nas compras públicas já oferecem uma inclusão de 40% dos micros e pequenos empresários brasileiros e os municípios ainda com 25%. Então, é um processo que nós temos que interagir e o que eles querem, os micros e pequenos empreendedores? Eles querem a facilidade da participação, o olhar e a visibilidade que eles precisam ter para não ser um processo meramente competitivo de mercado com uma lógica, às vezes, do ponto de vista do marco legal, totalmente excludente dos pequenos. Porque, Jonathan, um conceito é claro. O mercado econômico, ele não foi feito para os pequenos. O mercado hoje, produzido pelo sistema que a humanidade está submetida e que o Brasil também, que é o sistema capitalista, é um mercado que foi feito para acumular riqueza, para que os grandes sempre ganhem e os pequenos sobrevivam. Então, é isso que nós estamos aqui debatendo, dar visibilidade para os pequenos e dar garantias de proteção de um país que precisa ter um estado social protetivo da pequena economia, porque ela representa, como disse aqui no começo, a grande distribuição de riqueza, ela representa o maior número de empregabilidade, ela é, com certeza, inclusive, aquele caminho que hoje já comemoramos no governo do presidente Lula e Geraldo Alquimim, a retirada de 24 milhões de brasileiros e brasileiras que estavam no mapa da fome até dezembro de 2022. E que, a partir de janeiro, com a posse do novo governo, nós já temos essa conta extraordinária. E esse público que saiu do mapa da fome saiu, na sua esmagadora maioria, para o mundo dos pequenos negócios, ou para ser empreendedor, ou obtendo um emprego de uma pequena empresa. Décio Lima, presidente do SEBRAE, muito obrigado por reservar um espaço na sua agenda e conversar com a gente aqui no Conexão Record News. Espaço sempre aberto, para que o senhor possa voltar aqui e a gente possa debater outras iniciativas tão importantes para os empreendedores brasileiros. Obrigado pela oportunidade, Jonathan. E até a próxima. Em breve, vou estar aqui de volta, com certeza.